Olha só meus amigos, nós estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui com nosso amigo Gil, nosso amigo Cesaro, Chico Museu, estamos aqui todas as nossas gravações e vamos descer o nosso amigo Lyle, vamos mostrar aqui que já tem a Maquita Lyle aqui, boa tarde a todos, é o nosso amigo Chote, tudo bem Chote? Como é que está a obra aí? Está tudo nessa, rapaz? E você está botando pamuí aí, tá? Mostrar aqui o andamento da obra da nossa amiga Tô Ando Chote, ele está todo aqui e fala aí, ele está todo aqui e fala, vocês não tinham visto o Chote ainda nos vídeos, olha só, apareceu É essa aqui que elas moram Vamos mostrar aqui o andamento É aqui, é essa família aqui que é Cadê, cadê a Tô Ando Chote? Comprar dindinho Comprar dindinho, lá vem a proprietária lá, olha A Tô Ando Tudo bem Pai? Deu Timanel Tudo bem? Timanel Seu Manoel, pai do Chico Museu É Pois é, estou tendo o prazer de conhecer o seu Manoel, pai do Chico Museu Não é o pai original, mas é um teado aqui Ah, foi? Muito legal Ah, entendi Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde, boa tarde a todos Tudo bem, Tonha? Tudo bem, Tonha? Tô Ando Chico, lá que tá o Chote É A obra aqui está todo vapor, né? Tá Pois eu vou procurando a sombra Vem que é o Ciccesário de Pernambuco Vem dar aqui uma... Uma olhada na obra e... E Tonha, como é que estão as coisas? Tá bem, sou Chico, graças a Deus Tá bem, graças a Deus, olha só Estava dando a volta nos... Está onde? Eu fui comprar ali uns dindinhos Ah, comprava uns dindinhos É, o tempo tá muito quente O tempo tá muito quente Uhum E é isso aí É Vamos entrar, vamos entrar Mostrar aqui mais com o nosso amigo Todo mundo perguntando assim Como é que tá a obra da Tonha do Chote Que faz dia que eu não vejo Uhum Tem o nosso amigo seu Pedro e Dona Nilda Que tá aí... Querem saber como é que tá a obra da Tonha do Chote Tá bem Parece que você tá melada Você tá ajudando também, é? Eu tava fazendo massa Enquanto o Chote não chegava da rua Ah, você tava fazendo massa Olha só Quem tava fazendo massa Saia mole, saia duro Ah, quer dizer, o Chote foi na rua e você diz É... É a minha vez É a sua vez Fazendo massa, olha só Tá toda melada aqui Fazendo massa É E aqui tem o nosso pedreiro aqui Que é o nosso amigo seu Antônio Oi seu Antônio, boa tarde Oi seu Antônio, boa tarde Seu Antônio é... Tudo porco Seu Antônio é duro Chico Muzinho tá conhecendo também, né Chico Muzinho Sim, sim Seu Antônio é duro Esse aí é o Carrega da obra Tá aqui Ah, é? É Seu Didi é o Carrega da obra Seu Didi, moço É É É É É É É É É Olha lá Ela também é personagem lá Esse rapaz ali de chapéu É, pedreiro Seu Antônio Pedreiro Pedreiro E aquele negócio Tem um se ajudando, entendeu? Ele tava com as dificuldades aí de... Ele disse que o Antônio é tão prezando lá de pedreiro E você só trabalhar, então vamos pra lá É Paga pra você do mesmo jeitinho que paga pros outros, não é não? Com certeza, né? E vem de longe, ele vem de bem longe, viu? É É É É A região dele é bem longe daqui É É É É É É Tá tão quente que ele tá tremendo aqui É porque estamos perto do açude, viu? Perto do açude É É O Chico Museu já tá com a sacola de... Na mão, ó Pensa que sim É É Isso aí Rapaz, ele deu uma avançada bacana, né? Mas tá bom, é mais ou menos desse jeito mesmo aí, viu? Deu tudo certo, né? Aqui é o banheiro Aqui é uma sala e cozinha que ficou bem grande, viu? A sala e cozinha Aqui é um quarto, ó E aqui vai ser outro Olha só Aí lá é outro Seu Antônio, mas tá tudo certinho, né? Seu Antônio Tudo bem, graças a Deus Graças a Deus E aí, seu Didi Seu Didi tá dormindo? Seu Didi, moço Moço, você sabe que você aqui é o encarregado da obra, né? É doente Você tá doente? A presa infamada A presa infamada Já deu na fonte de pontada Não parou a hora de... E tá vermelho Não pode nem administrar a obra, viu? Não pode administrar a obra, não Não pode administrar a obra, não Doente É Ele disse que eu sei que é o gerente Mas agora desse jeito, como é que pode ver? É só que eu tenho que comer no prato Não vai... A boca infeccionada, mas não vai só Tá com a boca infeccionada, né? É E a coisa ruim é dor de dentro, viu? É uma presa quebrada É E você não mandou arrancar, moço? Não 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 tinha não Não tinha não? Mandei arrancar mais Tem que mandar, moço Senão você vai ficar sem 3,70 Aí na anestesia você não sente nada O nosso amigo Gil do Tago Lá O nosso amigo Gil do Tago Lá O nosso amigo Gil do Tago Lá E É É Que a palha, né? Que assim Que quando chove muito E tem goteira, né? Eu não vi que o nosso tio A nenê A nenê A nenê tava cheia de caroça Aí eu disse pra ele Eu fiz uma carinha que eles tinham caído ali, ó Naquela redinha no rolo Ela caiu no... não caiu no nível de mim, mas caiu no cunho, né? Da rede, ela roubou pelo pra todo lado, foi todo ensinado. Porque esse tipo de coberta, ele atrai muito os insetos. É verdade. No inverno as cobras, que é abrigo pra eles, né? E aí, às vezes tem que saber se unir. É, é bom por uma parte que é frio. É. É. Casa de pai é frio. No verão fica frio, mas fica com alto risco. Qualquer coisa que poderá pegar fogo. E se pegar fogo ninguém apaga mais, porque essa palha ela é impressionante. Pois é. O chão também ali. É chão batido, né? Que o povo fala, né? Chão batido, é. Pois é isso, pessoal. A gente tá mostrando a realidade, né? Da vida. Tomando um shot. Tomando um shot. E se Deus quiser, vai dar uma melhorada grande na vida. Não só dela, mas também dos... Dos filhos, né? Com certeza. Trazer o conforto pra os filhos e netos. É verdade. Pois é. E uma casa digna agora, porque... Além de digna, porque é uma casa de segurança. A casa que o cidadão brasileiro deveria ter. E morando perto, ao lado de um açude. Querendo lá, uma paisagem muito bonita no inverno. Do cheio. E... Bem calma. Pois é. Esse açudei tem peixe? Tem muito peixe. Tem, né? Ainda bem que pega o peixe, né? Pra comer. Tem bastante peixe. Eu trouxe uma cesta básica pra você. Eu vou pedir pra Gildo Pescador, meu auxiliar. Pra Gildo Pescador. E Gildo Pescador. Pode receber aqui ou receber ali? Pode receber aqui. A criança continua feliz por causa do Dini. Que tá conçado, Dini? Eu acho que ele tá na ideia de ser só pra ele. Dizer que aqui... Nosso amigo César. Muitas pessoas que nos assistem sabem. Este museu acho que não sabe ainda. Mas aqui até o terreno ali foi de doação, viu? Não, não sabia não. Foi até o terreno. Ah, legal. Alguém doou, né? Foi comprado. Maravilha. Vou comprado através. Tem que dar mais segurança. Porque até então aqui era meio incerto. Não sabia como é que ele ficou. E agora você tem o documento em mãos. Tem documento. Em reserva o documento em lugar seguro. Tá impraticado. Vou pedir pra Gildo. Aguarda aí pessoal. Pedir pra Gildo trazer. Ei Gildo, cadê você? Apareça. Vou chamar ele. Dizer que eu guardar o documento bem longe do açude. Porque quando enche aqui vem água aqui no fundo. Quem foi que fez esse trabalho aqui? Que é fuxico. Eu sei que a senhora não faz fuxico. Não. Mas você sabe que aqui é o fuxico que chama, né? Aham. Gente, muito perfeito. Você comprou sim. Não, aí é da minha mãe. Ah, cadê ela? Ah, ela saiu. Ela comprou, né? Foi. Não, ela ganhou. Será que foi que fez? Olha, gente. É bem feito. Se você olhar bem, aqui é feito de retalhos. Não, é... Aqui é crochê, né? Ah, sim. A alça. A alça. Aqui é... Chama de fuxico de artesanato aqui. Aí a Dona Maria bota aqui no ombro. Com o seu dinheiro da aposenta. É. E às vezes... Não aposentado ainda não. Quase, né? E às vezes... Se cochilar, quando ela vai olhar a balsa, alguém já tem levado. Porque... Enquanto pergunta o preço. É. É muito bonito. É muito bonito. E... Tá tudo bem por aqui? Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem, Sô Chico. Hoje eu tava meio assim... Pensando, né? Por uma parte, porque tinha faltado arroz, né? Pra gente comer pro fredeiro. Mas eu dei um jeitinho e arrumei o arroz. Deu um jeito e arrumei. Arrumei emprestado, Sô Chico. Dizer que tá muito difícil aqui, porque a Dona Sorte, ela... Tá dando o almoço e aí a gente entende as suas dificuldades. Mas é aquele negócio. É... É... Vamos até onde nós podemos, né? É verdade. E... Enfim. Agora mesmo tá chegando aqui uma... Tá chegando uma alimentação pra dar uma força aí. É. Entendeu? Uhum. E aí... Tá chegando... Coloca lá em cima. Tá chegando uma cesta básica que vai dar aí uma... Uma ajuda. Dizem que ela mesmo que tá fazendo aí a alimentação dos pedreiros, né? É, né? É. Não é muito, mas... É de coração. Pouco com Deus é muito, né? É de coração. Agradeço. Agradeço a você que Deus lhe te entrou. Você nem tinha hoje quase com o almoço pra continuar o serviço. Não. Ela disse que hoje pegou arroz emprestado. Foi. Pra poder fazer... Pra poder fazer comida pro trabalhador, né? Arroz foi também de uma hora bem-vinda. Bem-vinda. E tem algumas situações que o doador... Os doador... Os doadores terminam às vezes mandando também o... O alimento, porque sabe que a família não vai ter condição de bancar dois, três pedreiros por dia. Mas aí, o mais importante é que a casa... Tá andando. Tá dando certo. Tá dando certo. E aí o alimento dos pedreiros tá aí, ó. Chega bem... É. Tudo bem na hora. Apoio, pessoal. É... Eu vou encerrar esse vídeo. Né? Quem quiser saber bem da história da... Da Tonha do Xote, né? Tonha do Xote. Aí dá uma olhadinha no canal do meu amigo Chico Coeb. Chico Coeb. É verdade. Vai ter muitos vídeos, viu? Muitos vídeos. Muitas histórias. Eu acho que a Daniela gravou aqui. Se não gravaram, já correu com medo de um pato, né? O pato, rapaz. De repente o pato entrou lá e a Daniela entrou aqui. Passaram todos os dois direto. O pato... Na hora o pato ficou com medo. Passou, foi direto, né? E eu também com medo do pato. É só você que virou. Como é que virou? Como é que virou? Como é que virou? Vamos... Vamos para cá. Vamos sair para cá. Vamos sair. É o quintal. Mostrar aqui a obra. Bem de outra visão. Olha só. Rapaz, mas aqui é uma casona, viu? Olha só. É uma maravilha mesmo. É o quintal. A primeira casa sua de tijolo, né? É a primeira. Ô, Jesus. E o galo disse... Amém. Amém. O galo falou amém. Mostrar aqui mais... Se você quiser depois ver esse vídeo... Mostrar aqui mais um pouco aqui também da obra. Dizer que esse vídeo é do andamento da obra e das visitas. Aqui na casa do nosso amigo Tom do Xote. Dizer muito obrigado por você estar nos assistindo esses vídeos até o final. Obrigado por você compartilhar nossos vídeos. Só que o senhor vai apresentar. Está chegando aqui o gerente da obra. Ele está vindo nesse corredor aqui. Já olhando para o que está sendo feito e não feito. Ele mesmo. Ele disse que as paredes estão todas retas. Mas precisa de um toque final, né? Mostrar aqui o que é o... É o seu Didi. Seu Didi. Olha, eu vim lhe conhecer e lhe parabenizar. Achei que eu segurei para você. Parabenizar porque você está conduzindo a obra muito bem, viu? Os pedidos estão trabalhando toda vapor e está dando certo, viu? Sei que você poderá se emocionar e derrubar a garrafa tanto que está custando caramba. Parabéns, viu? Mas o senhor Didi eu soube que ele não está muito bem, né? Cagando. Você não está muito bem, não? Está não. Mas o que? Está lhe doendo o que? É a fonte. A fonte? Sim. É o dente dele. Apresentou a mulher. Sim. Ele apresentou essa dona fonte. Ele ficou no lugar de soco aqui. Ah, sim. Ele está meio inchado mesmo esse lado, né? É. Mas o que? O postinho de saúde não levou o médico? Oh, meu Deus do céu. Tem que levar amanhã no dente. Vamos olhar amanhã. Olha, gente. Amanhã ele vai para o médico. Porque a gente só assiste o vídeo. Oh, meu Deus. Porque se existe uma coisa que perturba nós é a dor. É. 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 Já imaginou? É. Já passei meia hora sem dormir com as dor de dente. Imagina que ele passe o meu dia inteiro. Ele está com um lado da... Está inchado. Está inchado. Está preto. Olha. Gente, ele está frente aqui da obra. Mas aí ele está um pouco restrito agora. Porque não está nem conseguindo dormir. Como é que ele vai cuidar da obra, né? Da casa. É, não tem condição, não. Mas você apagou os pedeiros tudo direitinho, tudo em dias, tá? Já, tá. Viu? Viu? Parabéns. Porque a obra muito em breve vai ter uma casa de telha aqui. É. Mais segurança para a sua nora. É, sim. Você tem quantos anos? Oitenta. 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 Só oitenta, né? Até outro dia fazia roça. Eu peguei duas de rei e eu... Engarrei barro com a bola com os dois pés. Você arre barro com a bola? Aqui, esses dois dias. Entendi. Ele dava um pulo com a bola. Pega a bola aqui, suspendei os pés e pega assim. Ah, mas amanhã mesmo você vai ao dentista e vai resolver esse problema e daqui a outro dia você está bonzinho de novo. Meu chefe. Pulando de galho de cajuvo, tirando... Ele tem que tomar logo um anti-inflamatório, está aqui para amanhã. Não, só o meu remédio caseiro mesmo. Sei. Tem que ser um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. É. Um anti-inflamatório aí no postinho, entendeu? Vê se como é que está doendo, tá? Tá. A gente está furto, faz refeição, a gente compra na rua. Doi até... dá dor de pancada. Só num dente, só. Só. Rapaz, não é que pode os dentes, a gente. Só um bota a gente da sala para... Para o açúdio. Aqui não tem onde comprar remédio para ele não? Aqui, né? Só na Lagunceca. O mundo da Uia não tem farmácia não. Mas tem como comprar remédio para ele? Tem alguém que possa ir lá? Tem. Meu Deus. Pois a gente vai dar um jeito de alguém para ir comprar cerveja para ele. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai dar um jeito de alguém para ir comprar cerveja para ele já já. Gente, isso aqui perturba aqui dentro. Fica tudo estressado com a dona. Não, não é. E o pior é que ele aí é uma presa. Uma presa, né? Um de cheque. Que é o melhor que tem para dentro. É. Tá bom. A gente vai já... Não precisa andar de moto não, né? Não, não. É mesmo. Só mais garoto, né? E para ir até 10 dias para ir e vir, aí... Eita, rapaz. Ele aí, quando era mais no Rio, faz para ir comprar um parantino de peste. Sei. Eu não conhecia, eu não lembrava dele aqui na região, não. Ele é bem conhecido. É cearense. É assim, não queria enxergar não. Sei. Sei. Esse que eu não sei que estamos pegando gado. Não sei. Não. Sei. Pegar ele no meu gado também foi gado. No prato, né? É. Sei. Aí diz quem fica com pouco cabelo aqui é porque é inteligente, é porque ficou rico, porque não vai ficar, não é isso? É por família. Ah, por família, né? Pois é. E da família você ficou rico, né? Não. Rico de sabedoria, de sorriso. É. Oh, tão legal pegar aqui, ó. Não. Desculpa. Mas tem, mas tem, né? Tá desculpa. Mas tem o Rio da Graça de Deus. Exatamente. Estamos falando dessa riqueza aí. É. Sei. Aí você tem, ele é rio, velho? É, não. Tem a dona Cissa, a esposa dele. Ela tá doente também. Doente também, dona Cissa? De que, mulher? Ela tá gripada, rouca, dor de cabeça. Sei. É por isso que ela não tá por aqui, rapaz. Na hora que a gente chega e pergunta, dona Cissa, como é que você tá? Ela diz, eu tô muito doente. Aí, no seu casco, você tirou a bola de dentes? Sim. Tava bem de saúde, né? É. Nossa. É só o dente mesmo. Se ele estivesse tomando um anti-inflamatório, já tava bem melhor. Porque aí, depois ele ir pro dentista. Porque chegar lá, ele vai passar um anti-inflamatório pra poder voltar pra ver se vai arrancar ou não. É ver a situação do dente. Não, mas tomar um anti-inflamatório, ele vai tomar e vai ficar bom. É. Se ele é bom, passado pelo método. Mas como ele toma um remédio caseiro aí, aí vai dando certo, né? Com certeza. Pois é, pois você é muito querido, conhecido. Seu Didi, né? Não, não, não. É pra ser. Dizinha que eu apelhei. Pois é. Pra assinar a minha mãe. O Didi. Foi criado na casa dos outros. Pois é, lá de Fortaleza do Ceará e em Fortaleza tem o Didi Mocó, né? É. Aqui é o Didi Mundo Novo. É o Didi do Dente, né? É o Didi do Dente. Ele era cheio de atrapalhada mesmo. Você assistia ele? Não. Tem que reparar mais nenhuma que eu fiz não. O Didi Mocó? Hum. Cheio de filha atrapalhada? Cheio de atrapalhada. É. Antigamente a gente amava os humoristas e era cheio de atrapalhada, né? Uma foto que ele tinha perdido não sei o que, sabe? Aí ele tava caixando num lugar muito diferente. Sim. Aí os amigos aí... Rapaz, se não perdeu ele foi lá naquele... Naquele estruro, não. Aí ele foi, rapaz. E como tu tá caixando aqui? Aí ele... Mas aqui tá mais claro. Olha aí. Acertou na mosca, viu? Pois é, seu Didi. Às vezes precisa só de uma conversa amiga diante de descontração, sorriso. Uma boa conversa. Às vezes até muda a dor. Eu gosto muito de conversar com ele. Toda vez que eu venho aqui eu tenho que conversar com ele porque eu gosto muito. Eu gosto de pessoas que percebem que ele não tem nenhuma maldade, sabe? Isso, seu Didi. A maldade é só machigar a carne de boi no prato, né? Chico, se você conversar com ele, com esse seu Didi, você vai ver quem... Não, já senti. Uma pessoa... Vai-se embora. Excelente. A gente tem que conversar. A gente que sentiu dor, a gente não tem o ânimo pra conversar. É isso aí. Daqui a pouco você vai tomar o remédio e vai reparar se quiser que não vai. Vamos aqui mostrar mais um pouco aqui. Dizer pros nossos amigos muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. O vídeo do andamento da casa do nosso amigo... Da nossa amiga Toya do Xote. Dizer obrigado a todos vocês que estão nos ajudando a chegar até aqui. Dizer muito obrigado, obrigado, obrigado por tudo. E breve mais vídeo. Vamos mostrar vídeo de andamento porque essa é a nossa prestação de conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.